Nos últimos vídeos vocês me pediram para falar mais sobre os fundos de papel, que são os fundos imobiliários que vão se beneficiar da alta da Selic. Além disso, eu também citei um fundo imobiliário Hight Eur, e vocês também pediram para que eu falasse mais sobre isso, quais as principais diferenças entre um fundo de papel Hight Eur e Hight Grade, que a maioria dos investidores iniciantes não sabem. Então, para explicar tudo isso para você, eu trouxe aqui dois fundos imobiliários que nós iremos conhecer juntos. O primeiro deles é o IRDM11, o fundo de papel da Iridium, e o segundo é o KNIP11, que é um fundo de papel da Kinea. Ambos são fundos bem relevantes, bem conhecidos, e nós iremos falar sobre eles. Lembrando que não existe o melhor ou o pior, ambos os fundos têm as suas características e podem fazer mais sentido para o que você está buscando no momento. Então, solta a vinheta e vamos para o conteúdo. Recadinho rápido, se você quiser aprender investimentos mais rápido, me segue no Instagram, arroba carol.jovens, porque eu abro caixinha de perguntas e respondo dezenas delas toda semana. Isso vai te ajudar a evoluir muito mais rápido nos investimentos, porque você vai aprender todo dia comigo. Então, só relembrando um fundo de papel, ele vai investir predominantemente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Além disso, ele também pode investir nas LCIs, nas letras hipotecárias, que são todos produtos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. E onde nós vamos encontrar as principais informações? Você pode ir no site Relação com Investidores do Fundo Imobiliário, é só digitar no Google, ou também através do site Funds Explorer, que é o que eu vou usar hoje. Então, vamos comparar aqui as principais informações. O início do KNP11 foi em setembro de 2016 e do IRDM11 em março de 2018. Ambos têm a taxa de administração mais a taxa de gestão somadas de 1% ao ano. Já o tamanho do patrimônio líquido do KNP11 gira em torno de 5,6 bilhões contra 2,74 bilhões do IRDM11. O P sobre VP do KNP11 está em 1,04 e do IRDM11 está em 1,12. E por fim, os dividendos, o quanto o fundo pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Enquanto o KNP11 pagou 12,26%, o IRDM11 pagou 13,03%. E uma observação aqui, uma informação muito importante, que às vezes você não saiba, né? É que o KNP11 é um fundo destinado para investidor qualificado. O que é isso, Carol? Se enquadra em investidores qualificados, pessoas que assinam um termo dizendo que possui no mínimo 1 milhão em aplicações financeiras. Então, por mais que muitos investidores desse fundo imobiliário comprem, né? Invistam nesse fundo mesmo não sendo investidor qualificado, e eu também nunca tenha visto, né? Nenhum tipo de problema em relação a isso, é bom que você saiba que ele é destinado para investidor qualificado. Agora vamos entender qual a composição desses dois fundos. O KNP11, né? O Kineia, está 95% alocado em CRIs, sendo que o restante está em outros fundos imobiliários e também em Caixa. A taxa média de aquisição desses CRIs está em torno de inflação mais 6,04%, sendo que 90% dos CRIs possuem indexação ao IPCA. Só por curiosidade, alguns dos devedores são JHSF, Eletrolux, BRF, MRV, né? A construtora. Então, isso mostra a qualidade dos ativos que compõem o KNP11. Já a carteira do IRDM11 está mais diversificada. Ela possui um pouco mais de 50% em CRIs, aproximadamente 35% em outros fundos imobiliários e o restante se encontra em Caixa. No caso dos CRIs, ele tem uma taxa média de aquisição de inflação mais 8,5%, sendo que ele também tem CRIs indexados ao CDI, que é aproximadamente 14% da carteira. Algo que o KNP, como a gente viu agora há pouco, não tem. Então, agora vamos falar sobre as estratégias do fundo. O IRDM, ele tem a tendência de pagar mais dividendos do que o KNP11. Isso porque o IRDM, ele é considerado um fundo mais high yield, que coloca ali papéis na composição da sua carteira com maior risco. Já o KNP11, ele é considerado um fundo high grade, ou seja, tem papéis com risco de crédito mais inferior, geralmente ali AA, AAA, né? Que é as notas de crédito, o rating desses papéis. Além de impactar nos dividendos que o fundo high yield, ele tende a entregar um dividendo maior para você, isso também impacta no risco. Enquanto o KNP11 teve uma volatilidade de um pouco menos de 10% nos últimos 12 meses, o IRDM e o IRDM teve uma volatilidade de 23% no mesmo período. Carol, o que é volatilidade? Volatilidade é o risco, você vai ouvir muito esse termo no mercado financeiro. Então, veja se você aguentaria essas oscilações, né? 23% do seu capital. Se você responder que ok, tudo bem. Então, se você tem um perfil mais conservador, está começando agora a montar sua carteira de fundos imobiliários, talvez faça mais sentido você buscar fundos de papel high grade. Mas, se você aguenta ali uma volatilidade maior, um risco maior, está atrás de dividendos melhores, os fundos high yield podem fazer mais sentido. E só mais uma curiosidade para a gente fechar aqui, é que o KNP11 é um fundo que outros fundos imobiliários gostam de investir nele quando estão com dinheiro em caixa, para ter uma remuneração melhor. Isso porque é um fundo high grade, com ótimos ativos, não possui uma volatilidade tão alta e entrega um rendimento aí acima da inflação. Então, jovem, finalizamos por aqui, mas pera, 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 não sai do vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo se você já conhecia tanto o IRDM11 como o KNP11. E se você investe em algum outro fundo imobiliário de papel, coloca aqui embaixo também a sua opinião, porque isso vai ajudar outros investidores que também verão, não só esse vídeo, mas também o seu comentário. Não esquece de deixar o like, deixei para pedir o like só no final do vídeo, te entreguei todo o conteúdo, então não esquece de deixar o like, o seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho